O governador Geraldo Alckmin sancionou nesta sexta-feira a lei que regulamenta a jornada de trabalho dos servidores administrativos da Secretaria de Estado da Saúde de São Paulo. Com esta decisão, os funcionários passam a ter direito de escolher entre uma jornada de trabalho de 30 ou de 40 horas semanais. Os oficiais administrativos, 22 mil no Estado de São Paulo vão poder optar ou por 30 horas mantendo o salário ou quem quiser optar por 40 horas vão ter uma gratificação de 25% a mais. Eu acredito que a maioria vai optar por 40 horas, nós vamos ter um grande ganho de recursos humanos, de pessoal na área de apoio, na área de saúde. A opção da escolha da jornada é destinada a funcionários concursados que não trabalham em autarquias e possuem cargos de auxiliar de serviços gerais, oficial administrativo, oficial operacional, oficial sociocultural, analista administrativo, analista de tecnologia, analista sociocultural e executivo público. Obrigado.